Aqui nós estamos chegando em Eloy, uma dropzone no Arizona, uma das dropzones bastante renomadas e famosas aqui nos Estados Unidos. Vários bugs acontecem aqui o tempo todo. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que é essa área. Aqui vocês podem ver toda a área é uma das poucas dropzones que tem um túnel de vento no próprio local. Aqui é a parte social da dropzone, tem a lojinha ali. Aqui tem o barzinho, é um bar de um lado e um restaurante do outro. O bar agora está fechado ainda, então depois eu mostro para vocês. Aqui é a área que eles chamam de Team Rooms, onde as equipes podem alugar um quartinho. Além disso aqui tem o Bank House, com 20 camas. Esse aqui é o nosso Team Room, Team Americas 2011. Eu conheci agora as áreas de dobragem. Antes de uma galhada, aquela lavanderia, os skydivers, banheiro, chuveirão bonitinho, a churrasqueira como não podia faltar, essa área aqui normalmente é destinada aos dobradores, e ali na frente a gente tem o hangar que faz a dobragem dos skydivers, onde cada um dobra o selo. E aqui é a área sem dita oficial de dobragem, aqui nós temos o Thiago fazendo um alongamento, e aí Thiago tudo bem? Tá lá fazendo a dobragem, depois do salto que a gente fez hoje de manhã. Pra quem acompanha a gente no Facebook, eu disse que a gente teria uma surpresa hoje, e é isso que vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhadinha lá fora, a zona de pouso da galera, aqui a zona de espera, aqui a gente tem a parte onde o pessoal faz o treino da saída, ali ao fundo tem o túnel de vento, e aqui é a enorme área de pouso. E agora, vamos ao que interessa. Agora vocês estão vendo a novidade que eu falei que a gente teria pra hoje, aqui é o que a gente vai fazer hoje, ó. De balão. De balão silenciado, primeiro só com ventilador. Aqui é como o balão é transportado. Vamos lá. Música 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 Vamos lá. Johnny, Johnny, Johnny La gente está muy loca I don't need to be true Tell me what to do Tell me what to say I don't need to be true If I don't so hate I'm theendor Tchau, tchau 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 Tchau